Depois de muitas pessoas me pedindo todos os dias, hoje é o dia que eu finalmente vou soltar a minha Naruto Jedi Hoje é o download da minha Naruto Jedi, Naruto Jedi Mega Então já deixa aquele like no vídeo que vocês vão estar me ajudando E se não for, se inscreve no canal, porque galera, hoje é um dia especial, tá ligado? Quem acompanha o canal sabe E enfim, mano, antes de tudo eu quero mostrar pra vocês a Naruto Jedi Naruto Jedi é a addon mais completa de Naruto Agora a Naruto Jedi Mega tem muito modo exclusivo que eu vou estar mostrando pra vocês Que nem, eu já deixei aqui um balbo separado onde tem muito modo e não são todos os modos Aqui já tem o Karma do Boruto com o Byakugan Aqui também tem o Rinegan dourado com Karma Também tem o Deus Nika Super Saiyan de Instinto Superior Barion Tem o Deus Jube, tem vários modos, tipo o Barion da Kurama de Água, o Barion Kurama de Lava Tem o Barion Zumbi, o Barion do Pikachu Tipo, tem muito modo exclusivo aqui dessa addon E o melhor de tudo, rapaziada, todos os modos tem craft Se você vir aqui na crafting table, você consegue ver que todos os modos são craftados O Super Saiyan são craftados, o modo Ricodô da Jube é craftado Sharingan do Infinito é craftado Ou seja, todos os modos tem craft, galera Tipo, são os craft meio difíceis, mas são craft, tá ligado? Porque a addon tem... Nossa, eu até abri aqui, meu Deus Porque a addon tem que ser difícil porque são modos absurdos de forte Eu vou entrar aqui no criativo só pra mostrar pra vocês o tanto de modos que tem nessa addon Ó, a addon começa daqui, galera, e já tem muitos modos Que nem Barion da Kurama corrompido, são todos muito bonitos, eu vou até mostrar alguns pra vocês Tem vários bosses, tipo, o Goku Super Saiyajin Blue como boss Tem o Nika, tem o... tem o Goku Black, tem o Goku Instinto Superior Também tem o Vegeta Aqui já tem, ó, Barion com Karma da Jube Barion Jubi com Super Saiyajin Rosé A Kurama Pikachu, que é meu favorito E muito tipo de deuses, muito mesmo E também tem a fusão do Saitama com Instinto Superior que eu resolvi deixar Que é o Saitama com cabelo Se liga aqui desse modo que tem força 15 Muito forte e rápido Mas eu vou mostrar também aqui, ó, o Barion corrompido, como você pode estar vendo Aí, ó, a Kurama corrompida Barion do Jubi com Karma O Barion do Pikachu, que você ganha até um Jutsu, ó, se liga E também o Barion do Jubi com Super Saiyajin Rosé Todos os modos tem mais do que força 14 Ou seja, são modos muito fortes e modos supremos E agora eu vou estar mostrando aqui pra vocês Um mini PVP aqui com esses modos Que vai ser bem interessante Mas já tá até aqui, fala, é, Puk Tá bom, Puk, você tá pronto aí pra tirar um PVP na Naruto G? Tá, haha Beleza, já colocou um modo diferente aí, amigão O que que você acha? Ô, eu quero te mostrar uma coisa Falou o quê? Falou o quê? Fala aí, vai Ah, falou PVP, eu tô aqui pra te dar uma surra, né, cara? Nossa, bom, você sabe o que é Naruto Jedi, né? Sei Então, já que é Naruto Jedi Já que você sabe muito bem Você sabia que nessa nova Naruto Jedi Tem isso daqui, ó, que eu tô pegando agora Eu vou te mostrar Sabia que na Naruto Jedi você pode lutar contra o Vegeta? Ô, cara Deixa eu ver, então Olha aí, ó Também tem o Goku aí Quer bater no Goku? Olha, é muito... Não, Deus me livre, cara Então pega aí o Goku Blue aí, ó Nossa Nossa, é muito bonitinho, cara E esse daqui? Olha aqui, olha aqui Da hora, né? Então, essa é uma Naruto Jedi Só que ela é meio diferente Porque, tipo, se eu vir aqui e colocar o Baryon Eu posso simplesmente virar um Baryon Super Saiyajin 3 Olha isso Toma, tá? Gostou? Nossa, cara Você tá muito style Que isso? Então, vamos tirar um PVP com essa nova Naruto Jedi? Vamos, cara Fica até ansioso Eu quero ver os modos novos Então, ó, vem aqui E você pode apertar o botão primeiro Beleza Um, dois O que você fez? Ah, mentira Oh, sharingando o infinito Sabia que esse aí é o modo mais forte de toda a Adon Se você colocar vai parecer imortal, invencível, alguma coisa assim Olha aí Oh, aumento Olha isso Que isso, cara Agora eu sou um Tihra do infinito Mano, é muito forte Olha isso, ó Você nem toma dano, ó Quando eu tento te bater Fica saindo esses negócios brancos, ó Vem aqui, ó Viu? Você não toma dano É como se você estivesse no criativo Caramba, cara É, eu já perdi Não importa o que eu pegue Então, olha Nossa, eu peguei um modo muito bom Peguei o deus universal da paz Esse daqui é o meu deus Se liga, ó Toma Nossa senhora Vinte e poucos de dano É Caraca Só que não vai adiantar de nada, ó Vem aqui, ó Vem aqui, aqui comigo Ó, eu vou ficar te batendo, ó Você não vai tomar dano, ó Você não toma dano Você tem vida cin... É... Você tem resistência cinquenta, ó Ah Não toma, agora me dá um tapa Eu aguento isso o dia todo É, eu não aguento É um tapa, acabou Bom, então... Então você já perdeu a primeira rodada Ainda perdeu pro Goku Não, é porque o Goku Eu ia ficar fazendo spawky aqui em mim, mano Socorro Pronto, eu te salvei, cara Relaxa Opa Derrotou o Goku Valeu Ah, já que você foi o primeiro Pode aí, vai Aperta o botão O que que você viu? Nossa Deu Shinobi Hokage Pegou o deus Hokage Muito sortudo Vamos ver o que que eu vou pegar Bom, eu peguei o deus Asu Biju Acho que vai dar PVP, mano Vem aí, quantas forças tem o seu deus Hokage Meu tem dezenove aqui Meu tem vinte Nossa, mais uma que eu tive azar Bom, Puk Vem aqui onde eu tô Pra gente tirar o nosso PVP Tô pronto Então vai Um, dois, três Valeu, PVP Vem, Puk Para de lutar aí com o Vegeta Tô aqui, atrás de você, mano Nossa, tô voando Beleza Nossa, já tô perdendo muita vida Ai Ah, você tá batendo com a Kunai Eu sou miserável Não, eu tava só teleportando com ela Por que você colocou o tomado? Ei, ei, ei Roubou Você roubou Você roubou e me bateu com a espada ainda, mano Ah, cara Por que você roubou, mano? Eu não roubei, não Claro que roubou Pega o Deus Okage aí Vamos tirar o PVP justo, pô Que isso? Cara, mó ladrão, véi Vai, encosta aqui com o Deus Okage Beleza, calma aí E aí, Puk Vamos agora? No justo, no justo Vamos, vamos Então vai Um, dois, três E tá Você já tá apanhando aí, mano Eita, poxa Você tá muito rápido Mas já tá tomando Tomou Tomou dois Toma também Mano, eu tô batendo bem mais, cara Sempre aqui eu perder Porque não é mentira Opa Ai Não, eu não posso Toma Eu não posso, camarada Boa Fiquei com 27 de vida Você acredita? Caramba Eu dei um combo pra nada, cara Nossa Eu tenho vontade que eu não usei a Shuriken ainda Ah, claro Vai bater nesse daí Você ia derrotar Eu tô indo na mão Vai Já que é minha vez Não, eu não tava tô departando com ela Vai lá Pode apertar Tá Um, dois, três E Nossa, calma aí Eu queria ver sem querer Um, dois, três E Pei Tá Peguei um modo muito bom Mas acho que você vai ser mais forte Que eu sei o que que é Vem Deus é O meu é o Barinhon do Distrito Superior com o Nika Olha isso Caraca Mano, é os meus três protagonistas favoritos, sabia? Cara, não Então você tem que honrar aí, né, cara? É, honrar você deve ter uma força a 20 E eu aqui com a minha força a 16 Você quer que é assim que honra? 21, tá A força Tá Então se eu ganhar, mano Você vai provar que você foi muito noob Você acredita? Não, tá bom Então vai Então vai Boa sorte pra você, então Um, dois, três Valendo Mano, eu vou jogar essa daqui, mano Eu vou tentar dar a vida, mano De verdade Só porque você me chamou de pato, mano Calma Nossa, eu não tô conseguindo te acertar Nossa, eu já tomei aqui uma Toma Bolo, nada Beleza, acertei duas Toma Ai Mano, eu tenho que dar uma girada aqui em volta de você Calma Beleza Ah, não vai dar 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 Eu tô com sete de vida Caramba Você ficou com quanto de vida, velho? Eu falei que você é meu pato Eu fico com 28, cara Ô, 28 de vida, cara Você tava com um modo que tinha 5 de força a menos Você ficou com 28 de vida? Fiquei com 28, cara Mano, então você só provou Você jogou bem, você jogou bem Você provou que eu sou tudo menos o seu pato Olha o tanto de vida que você aguenta, não Não, você é pato, sim Pato Então vamos o deus Hokage contra o deus Akatsuki? Vamos Dá aí o deus Hokage aí pra você ver Pode vir Dá aí, dá aí, dá aí o deus Hokage Beleza, então Beleza, coloquei o deus Hokage Bora pra chincha? Bora Ó, tô aqui do lado Só brotar Seu modo ainda tem um de força a mais Calma, mas eu paro de pegar fogo Calma Tem que regenerar também Tem que regenerar Já tá chorando? Não Tem 400 de vida, cara Então é só tirar e colocar o seu modo, pô Para de pegar fogo aí, amigão Pra não atirar esse PP Aê, parou? Solto Vai, um, dois, três Valendo Na mão, na mão De cria Nossa, você tá teleportando Sujo Não entendeu nada Onde eu tava E você não entendeu nada Você caindo, né? Ó lá Você ficou com pouco de vida Eu tenho certeza Fiquei com 240 Ó lá Metade da vida do meu, cara Coloca seu modo e vem de novo Que eu te derroto só com 240 de vida Ah, tá bom Não, acho que eu vou tomar um tapa só Mas vai Pode vir Vai, vamos Vem Então demorou, então Já que é pra ir Mano, acho que eu vou tomar um tapa só Já tomou um Vem Tomou dois Ui Vai tomar o terceiro Vai tomar ali o quarto Calma Ai Quatro Toma, agora eu não acertei Ah Bom, rapaziada Depois de muitos pedidos Naruto Jedi Mega Saiu o download E eu espero que vocês se divertam Que engraçado E o pato todos sabem Que é o Puck Tchau 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 Tchau